Comprimento a todos, papai e o Senhor. Amém. Oramos de Deus, Senhor nosso Deus, Pai, que estamos em nome de Jesus, o teu Filho, o teu Deus, estamos aqui novamente para junto adorar o teu nome na beleza da tua santidade. Ó Deus, continuem abençoando o seu trabalho durante esta noite. Ó Deus, eterno, Pai, o amor que ele é servido, a tua palavra. Ó Deus, queridos, as bênçãos que ele peça, é em nome de Jesus, o teu Filho, aquele querido e que reina, desde agora e para todo o sempre. Amém. Comprimento dos irmãos e com a paz do Senhor. Amém. Márcio, nós vamos honrar a Deus com o hino 243 da Arca do Céu. Louvado seja o nome do Senhor. 243, amém. 243. Amém. 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 Nós abrimos este mundo em nome ó Jesus Cristo ao pequeno e ao adulto res abençoar. Amém. 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 Quem nos cortou, ó, nos manda, o ar-palabra. Vem o Deus, Filho do Santo, pelo peito, o povo lavra. Quem enxuga, também o canto, nosso Pai, nós ressuscitamos. Novas vidas, pra Tua igreja, ó, vontade, pois desejamos. Que pureza, quem nós o beija, abençoa, ó, Deus Santo. Os Teus servos, em todo o mundo, abençoa o nosso canto. Tenha vida, as moribundos, abençoa as Tuas bebidas. A família, os Teus amados, como ave, que nos Teus unidos, tem seus filhos, quem há brilhado. Ó, que fonte transbordante, mais profunda é teu mar. Eis de Deus, o amor imenso, que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou. Por seu sangue, por seu sangue, meu amado, para Deus me consagrou. Eis de Deus, o amor imenso, que Jesus me abriu a porta, ele me abriu a porta, ele me abriu a porta, ele me abriu a porta. Ele me abriu a porta, ele me abriu a porta, ele me consagrou. Eis de Deus, o amor imenso, que Jesus me abriu a porta, ele 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 me abriu a porta. Vem, me abriu na porta Vem, me auxiliou Por seu sangue derramado Para Deus me consagrou Quando amorescer meu dia Com Jesus virei pro céu E eu exaltarei pra sempre Por seu corpo perdido é Vem, me abriu na porta Vem, me auxiliou Por seu sangue derramado Para Deus me consagrou Aleluia Após o Senhor meus irmãos Mais uma vez, agradecidos a Deus A nova oportunidade Mas é conseguida de apresentar-nos O nosso culto de adoração ao nome do Senhor Abra a sua Bíblia No salmo 46 No salmo de conhecimento Da igreja Que nos traz a epígrafe desse texto A fé perfeita em Deus Mesmo Em um momento tão difícil Em que estamos enfrentando Nós ainda Nós ainda confiamos no Senhor E sabemos Que a nossa vitória Ela vem do Senhor Aleluia Salmo 46 Todos encontrou Amém Amém O verso primeiro Diz assim Deus É o nosso refúgio E fortaleza Socorro Bem presente Na angústia Pelo que não Temos A ilha Que a terra Se muda E a ilha Que os montes Se transportem Para o leito E os mares Ainda Que as águas Lujam E se perturbe Ainda Que os montes Se abalem Ainda Pela sua Braveza Há no rio Todas as correntes Se alegrem Na cidade De Deus Os sonhos O ar E as moradas O altíssimo Deus Está no meio Dele Não será Abalada Deus Ajudará Ao romper Amanhã A nação Que se abençoe Nos reis Se compreendam Ele É o nosso Por nós E a terra Se perdeu O Senhor Dos exércitos Está conosco O Deus De Jacó É o nosso Refúgio E isso Convertai As mãos Do Senhor Que resolações Fiqueiros Na terra Ele Vai cessar As guerras Até o fim Da terra Quebra o arco E corta a lança E queima Os carros No fogo Amém Amém Esta é a certeza da igreja, mesmo que o sistema está indo contra a nossa fé, o que nós cremos. Mas nós que servimos a Deus, confiamos que o Senhor está com a sua igreja. O Deus de Jacó está conosco, o guarda de Israel, ele ainda é fiel para guardar o seu povo e fazermos chegar a mansão celestial seguros para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Adoremos a Deus em oração, irmãos. Senhor Jesus, é diante da Tua presença que enaltecemos a Ti, oh Pai. Adoramos a Ti pela Tua Palavra lida, pelos cânceros da árvore que estão, oh Pai. Adoramos a Ti, a Deus, por saber que o Senhor é quem tem nos segurado, o Senhor é quem tem nos sustentado, o Senhor é quem tem nos guardado de segurança. Pai amado, queremos, oh Pai, te adorar pela vida de cada um dos teus servos que atestam nesta noite, para aqueles que não puderam vir, oh Pai. Mas que o Senhor possa continuar guardando-os debaixo das suas asas. Assim, oh Pai amado, continue a falar conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. É o nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para que a nossa montanha esteja apresentando um ou quando. Não manda o seu primeiro e-mail para cima. Quem pode levar? Glória a Deus. 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 Amém. 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 e seu trabalho, e eu tentei a fé. O nome da Sra. Cada oportunidade é uma pessoa dos dedos que você está estendendo na casa dele. Abençoa, meu Pai, a Sra. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa a Sra. Abençoa a Sra. Abençoa a Sra. Paixem-se com a terra de Deus, Senhor. E abençoamos, Senhor, essas vidas nessa noite, e pedimos o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero aproveitar este momento, agradecendo a Deus pela compreensão dos lutões e nós mantemos essa postura e aproveitar aqui e adiantar. Semana que vem, este é o momento da laça cedo que nós vamos fazer no segundo sábado. Então, já foi divulgado no grupo, além do livro, os irmãos estão vencendo mais uma vez que nós faremos a ceia em duas etapas por conta do número de pessoas que podemos transmitir na rádio de igreja. Então, nós faremos a ceia no sábado e no domingo. E será também transmitido através da rádio para aqueles que estão no banco de risco, que certamente não viramos ao tempo, e também aqueles que estão cometidos de enfermidade também para ser prevalecer, não devem também se fazer presente aqui. Então, nós teremos no sábado, a partir das 18 horas às 19h45. E aqueles que vierem no sábado, então, devem confirmar a presença, como está sendo pedido no grupo, né? Para que, no domingo, então, venha outro grupo que também deve confirmar a presença. Então, nós temos o número correto de pessoas aqui participando do grupo de celebração da cena. Está compreendido, irmãos? Amém? Amém! Então, nós estaremos a ser nas duas etapas. E aqueles familiares, aqueles que têm família, que não poderão estar ali, então, nós estaremos distribuindo os kits de cima no sábado aqui, pouco antes do horário. Ok? A partir da tarde, 17h, é uma boa? Então, 17h, aqui, os irmãos estarão entregando os kits de cima. E é isso que nós falamos, nos 18h, nós vamos com isso, a nossa celebração. Amém, amados? Eu quero, neste momento, abrir a oportunidade. O nosso secretário vai estar dando a agenda, também fazendo algumas apresentações. Se assim, ouve. Salve, igreja, papai, senhora. Amém! Eu queria que a igreja prestasse um pouco de atenção aos amigos hoje, porque nós tivemos alterações nos horários do culto. Então, para que nem o irmão tenha nenhuma intercorrência na hora de vir ao culto, represte atenção agora neste momento. Na segunda-feira, nós não teremos trabalho. Na terça-feira, 8h da manhã, permanece a consagração. E às 19h, começa o culto de doutrina e instrução do batismo. O culto de terça-feira vai ser das 19h, às 19h45, para cumprir o que diz o decreto. Então, seria interessante que os seus irmãos pudessem ser bem pontuais, para imitar para o culto. Comece tarde e se tenha 15 minutos de culto. Na quarta-feira, às 19h, tem oração com toda a igreja. Na quinta-feira, pela manhã, consagração. E à noite, às 19h, campanha da vitória para o círculo de oração. Na sexta-feira, com desconsagração pela manhã. E no sábado, às 18h, tem a liberação da ceia. O pastor já informou que no sábado será uma parte da igreja, e no domingo, será outra parte da igreja. Pela manhã, permanece a consagração e a escola vêmica dominical. A escola vêmica dominical será uma classe única, para evitar que um professor fique muito distante de uma classe, se vier mais de 10 alunos. Então, vai ser uma classe só. Você vai deixar frisado aqui na igreja, agora fora da programação, para que os irmãos se atentassem aos sintomas rivais. Se os irmãos tiverem algum sintoma rival, febre, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, para que os irmãos não viessem para a igreja. E nem para os seus familiares, que moram na mesma residência, viessem. Porque, às vezes, uma pessoa pode estar com os dons que estejam conhecidos do Covid, e ainda não fez o teste lançado. Mas, às vezes, o familiar não está sentindo nada, mas pode estar assintomático. E aí, esse familiar traz a contaminação para a igreja. Amém? E permaneçam mudanças da entrada. Fizemos a entrada para aquela porta e sair por essa. Se sair, vai voltar e entrar por aquela outra porta, a porta principal. Amém? Então, ninguém teve hoje de apresentações. Tem uma apresentação, mas eu vou deixar o professor fazer. E aniversário antes, eu não consegui ver. Vai ver diferente dessa semana. Porque o meu celular está fazendo a live. E o computador está sem internet, porque está fazendo a transmissão da live. Então, se estiverem aqui, entre nós, alguém que fez o aniversário essa semana, eu queria que se pronunciasse para que o professor pudesse fazer uma oração para você. Tem alguém da igreja? Mas não precisa vir até aqui à frente, tá? Porque senão eu ia fazer a aglomeração. Mas será que ele sinalizasse? Não queria que o professor pudesse fazer uma oração para essas pessoas. O professor, então, é o nosso secretário também, que é um educador de saúde, que nós temos também aqui a Manchelli, a Manchelli. E são pessoas que nos ajudam, nos damos suporte das informações técnicas que eles têm para que a gente mantenha a boa ordem, e não cumpriam os requisitos que não são exigíveis. Superintendente da Escola Bíblica, o professor João Cieca, reforçando o aviso da Escola Bíblica, que será a classe única para jovens e adultos aqui na nave da igreja, O Departamento Infantil tem a sua aula também separada, lá no centro, né? Terão a sua aula. E para os adultos, aqueles, é claro que nós vamos manter o mesmo número de pessoas, e aqueles que não puderem vir, poderão acompanhar pela loja. E se não puder, porque também vai ser um horário aqui. Para quem está em casa, normalmente vai estar passando a conferência. pode depois acompanhar a aula através também do Youtube, no nosso canal AD Cidade do Comitê Oficial, que nós estamos gravando a live pelo Facebook, e teremos também depois registrado, lançado, no canal da AD Cidade do Comitê Oficial, para quem quiser rever tanto a aula do mundo possível. Ok? Então, essas são as informações importantes, porque a gente é uma nova realidade para saber quando. Eu até, em público, não peço desculpas ao pastor Coelho, que vai estar ministrando, e nós vamos exigir que hoje você se sacrifique um pouco. Porque eu também, na primeira pandemia, eu também tenho que ouvir de falar de máscara, né? E até que eu achei uma máscara aqui, que está me ajudando um pouco. não está embassando muito os outros, mas, na maioria das vezes, embassa. Eu não usava antes, e até permitia que, como reis, cantores, viessem à frente, cantassem sem a máscara, ou pregassem sem a máscara. Mas, nós tivemos uma sede, e o posicionamento da nossa diretoria foi enfático. Foi enfático. Então, se de repente, Deus nos livre de tal coisa, acontecer alguma coisa, tem que entrar e fazer algo de jeito. Né? E a gente ser penalizado. Então, por isso, a gente pede a compreensão dos todos. Todos, na nave dessa visão. Diz que tiverem oportunidade aqui, também, lamentávelmente, para ter que se adequar a essa situação. Amém, por isso? Muito bem. Eu já estava aqui para o jantar. Nós estamos confiando conosco, estou com ele aqui, que nós, que nos convidados, estamos trazendo uma palavra. Né? Para nós, ele vai ser um culto como o corpo do passado, mas as coisas do corpo, no meio da semana, ele mesmo assim atendeu o nosso convite, e está confiando conosco, juntamente com a sua família. A igreja vai receber o sérgio de Deus, dizendo... Seja bem-vindo em nós! Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Oremos pelos aniversariados. Querido Deus, o bondoso Pai Celestial, nós queremos te agradecer ao Pai pela vida dos seus filhos, pelo aniversariado, no decorrer desta semana do Senhor. Pai querido, que o Senhor continue com as Suas mãos acendidas, sobretanto a um deles, Pai Santo, dando-lhes muitos dias da vida, de bênçãos e vitórias, na Tua presença. Pai querido, que o Senhor continue de sempre, bênção nos Seus lares, para as Suas famílias, para a Tua igreja, assim como também para a sociedade. Senhor, é no nome de Jesus que nós pedimos estas bênçãos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor? Amém. Em nome do ministério, em nome de Deus, eu quero parabenizar a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor? Eu quero abrir uma oportunidade dessa noite para uma grande palavra aqui com o presbítero irmão Tancel, com a oportunidade de uma grande palavra. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Cumprimento dos irmãos, com a paz do Senhor. Amém! Deus continuou no controle de tudo. Irmão, dá pra ver pra vocês comigo? Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 6 e 7. Diz assim, não deis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, uma ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, tempos difíceis, tempos difíceis, tem sido estes. Talvez, nos mais novos, como eu, essa tenha sido uma situação inusitada. Talvez, nos mais idosos, tenham vivido algo parecido, mais nós. a primeira vez que nós passamos por uma questão de pandemia, isolamento, a gente sabe que na história recente, o mundo também passou por situações parecidas, e com certeza essas situações também afetaram a igreja. Mas, irmãos, a gente está aqui de passagem, e eu falava hoje na escola dominical, de manhã, que nós somos como todo o resto da sociedade. Nós trabalhamos, nós comemos, bebemos, participamos de festas, temos momentos de tristeza, momentos de alegria, nós sofremos quando perdemos nossos entes feridos, nós batalhamos para sustentar nossa família, nós queremos ter uma caminhada sólida, nós queremos também prosperar, não adianta a gente ser hipócrita, a gente também quer prosperar aqui. Mas, Deus, ele sempre quis que nós não nos esquecêssemos de uma coisa. Todos nós estamos aqui de passagem. E muitas vezes, no decorrer da caminhada, a gente acaba esquecendo que o mais importante não é o aqui e não é o agora. O mais importante é que Jesus fez uma promessa, que ele estaria conosco todos os dias. E melhor que isso, ele falou assim, olha, eu estou indo preparar o quarto para vocês. E um dia onde eu estiver, vocês também estarão no caminho. Então, irmãos, não é momento de tristeza, não é momento de desespero. Eu respeito. Respeito a dor de todos. Respeito a dor de quem perdeu os seus entes feridos. Respeito a dor de quem tem um parente que está no estado grave que o médico nos enganou. Nós sabemos que isso traz sofrimento para nós. Mas eu quero te dizer que esse sofrimento é momentâneo que não se compara a glória que Deus tem desejado para nós. Então, irmão, nós, como igreja, temos a obrigação de continuar sendo pessoas comuns como nós somos. Mas o mundo aí fora tem que encontrar em você uma diferença. Tem que encontrar em você uma palavra de Deus e não desespero. Nós não temos que nos desesperar. Paulo diz que o morrer para ele era ganho. E eu não venho aqui dizer que nós não devemos temer a morte. Nós sabemos que todos nós queremos viver. Todo mundo quer viver. Mas eu quero dizer para você que se sua vida acabar aqui, vai começar na eternidade e lá será muito melhor do que aqui. Então, irmãos, essa palavra que eu vi, Paulo está falando aqui ao Filipe e ele diz, olha, vocês não precisam perder a parede de vocês por nada. Não fiquem ansiosos. Vocês não podem resolver todas as coisas. Jesus, em uma outra ocasião, falou, olha, quem de vocês, com todo o preparo, pode acrescentar um pouco da sua estatua? Jesus está querendo dizer, a senhora tem coisa que você não pode resolver. essa situação de pandemia, nós estamos aqui, a gente podia falar aqui duas horas sobre política. Mas não estamos aqui para isso. Fato é, nós temos um país com 210 milhões de pessoas. Nós precisaríamos de 420 milhões de doses para imunizar todo o país. Mas sabemos que isso vai demorar e saber o sábio quando. talvez no final de 2022 ainda tenhamos falando disso. Mas eu quero dizer para você, irmãos, a vacina pode demorar um ano, dois anos, três anos para chegar. Na sua vida só acontece o que é permissão de Deus. Nós estamos fazendo a nossa parte. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia a deixarmos de cumprir as normas sanitárias. Não. Muito pelo contrário. Todos nós estamos aqui nessa noite cumprindo as normas. Mas acima das normas existe um. Nós fazemos a nossa parte. Cumprimos. Agora, quem pode te proteger está presente aqui. Até o irmão. Não deixe o seu coração ver capaz. Repreenda a ansiedade. Faça como Paulo disse aos filipenses. Olha. Entra no teu quarto. Fecha a porta. E coloca tudo diante de Deus. Ele é o único que pode nos trazer além nesse momento. Que nós possamos repostar a nossa fé. E a nossa confiança em Jesus Cristo. Pois ele se sabe que ficou e moveu por nós. Não para que nós vivemos desesperados em Cristo. Mas Deus tem para nós o melhor que continua tendo. Deus continua no controle de toda essa situação. Deus abençoe a Deus. Deus abençoe a Deus. Amado, só quero convidá-los a colocar-se de pé. Nós faremos isso durante o nosso clamor. Como sempre temos feito aqui. Em favor das famílias. Que por conta dessa pandemia. Por esse argumento de tristeza. Pela perda do ente do livro. Pela perda do familiar. Pela perda de um amigo. Um colega de trabalho. Um colega de escola. Para que Deus possa confortar os corações. E despertar também um alerta. Em cada um. Para aquilo que nós acabamos de ouvir. Através do presbito mundo no céu. Que eles descubram. Assim como nós temos nesse convécio. Que há um Deus. Que é sobre todas as coisas. E que se depositamos a nossa confiança nesse Deus. Certamente. Nós haveremos de passar dias difíceis. Mas não estaremos sozinhos. Estaremos juntos. E poderemos vivenciar. De uma forma diferenciada. Aquele que viveu. Daniel. Aquele que viveu. Os três jovens. Andrés. Que não. Foram isentados. De passar pela cova dos leões. Nem pela fornalha. Sete meses mais. Aquecidas. Não foram isentados. Mas saíram vitoriosos. Foram vitoriosos. E Deus. pode estar tratando com a sua igreja. Nesses tempos de pandemia. Deus pode estar tratando com muita gente. Nesse momento de favor, eu quero incluir aqui um jovem que mora na minha rua, filho de família, crente, se desviou, se envolveu com situações difíceis e foi alcançado para esse vírus. Já está cerca de 40 dias internais, foi entubado, está sob o cuidado de oxigenação, oxigenação por conta dessa inferioridade, vem regredindo o volume de oxigênio que ele está recebendo, que é o mar que me lida na área, sabe muito bem como funciona isso. Mas já são 40 dias de angústia para a família, por conta desse moço afastado da igreja, ele trouxe para dentro de casa e a mamãe feira em cima de uma cama também foi acometida nesse mal. Então vejam que Deus está permitindo, para nós compreendermos, como vejam, que Deus está permitindo um chamamento para a sua vida, porque está chegando o dia do arrebatamento. E como nós sempre ouvimos, de vários pregadores dizendo, e a própria Bíblia muitas vezes leva alguns compositores a escreverem verdadeiras peças musicais que são profecias. E assim, garantindo-nos que Deus, ele não quer abrir mão de nenhum de nós, somos nós que muitas vezes não nos diamos, mas Deus nos ama e nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para morrer no nosso lugar. Se ele fez isso, ele quer nos salvar, ele nos quer guardar debaixo da sua potente mão. Por isso, muitas vezes, nós somos expostos a algumas situações para a gente compreender que é o Deus dos céus que está nos amando por nós. O Deus dos céus que nos ama, se ele nos ama, é porque ele nos ama, se ele nos permite passar pela prova ou pela comunidade, é porque ele nos ama e ele quer nos mostrar a sua glória a nós. Esse moço que se chama Amém, tem também um obreiro nosso ali, nós somos índios do Ponte Alta, né? Ali do Ponte Alta, também está a internet, por conta da Covid. O Felipe, também um jovem ali da Sete, faz o resto do STG, o irmão Franciel, também está nessa situação. Continuamos orando para o nosso primeiro vice-presidente, pastor Américo Maciel Leme, e também passou por essa aprovação de estar em casa, mas ainda continua se reservando por conta da sequela se ainda permanece. A minha filha Denise passou por isso, graças a Deus, está livre. Ela chegou a um ponto extremo, não precisou ser internada, mas ela chegou a perder o formato, perder o baladário, né? Situações que dentro de casa, ela teve que manter uma postura dentro de casa com os gêmeos e com o marido, mas graças a Deus, ela já passou isso e não passou pra mim nem na família, graças a Deus. Tem mais algum pedido de oração? Nem em todos nós, né? Eu quero pedir aqui, o diálogo, o irmão Paulo Alberto, pra vir fazer esse clamor, justamente clamor, levantando as nossas mãos, certa, semelha e contenta, um sinal de submissão e de busca a Deus por todas as famílias e por todos esses pedidos que nós apresentamos. Salve a todos os capazes do Senhor, o Senhor meu Deus e do Pai, os reúneos do Senhor nesta noite, Pai, para afirmar a Ti, Senhor, em favor da Tua igreja, e para quanto a Pai, Senhor, em questão de fêmeos, Pai. A Tua palavra, Senhor, nos garante, Senhor meu Deus, de tudo o que o Espírito é a Ti, Senhor, o Senhor vai conceder, Pai, e a santo retenção nesta noite, na Sônia, vai acabar, o Senhor, a menina que a Palavra é a Ana, e a Reina, que a Palavra é a parishional, na Sra. Pai, a Palavra é a riqueza, Senhor, e o Pai, que a Palavra é a vitória de Deus, que a Palavra é a glória, o Senhor, e a Palavra é a glória, que a Palavra é a glória, que a Palavra é a glória, Amém. Glória, glória a seus anônimos e aos outros. Eu quero abrir uma possibilidade. Escreveram as leis, as leis, as leis. Vai, vai fazer com o amor. Você tem que ver alguma coisa. Amém. Amém. E esses metaforos aqui mágicos. Eu estou aí à disposição de vocês. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com paz e celebra, amém? Amém. Vamos cantar o louvor. É belíssimo a idade nossa, mas amém. Vamos cantar o louvor e o Espírito Santo está aqui nesta noite, amém? Amém. O nome dele que a gente vai cantar é Ele, Incrível, Deus, Incrível. Que não é muito fácil para a gente, foi aquilo que o irmão Franciar disse. Nós, quando estamos aqui no corpo, a gente sente, a gente chora, a gente fica triste. Quando começa a tocar, vamos ter que fechar a igreja, vamos ter que diminuir para dar um... Porque nós temos aquele negócio, né, de estar perto, abraçar, o caralho, os mãos. Mas que nada disso venha a avalar na sua mente que Deus é incrível. Porque perdemos sim pessoas queridas. Eu acho que eu fui uma das pessoas que mais sentimos lá em casa, de tudo que aconteceu. Nós passamos aí de Paulo. E o Senhor falou, eu fui isso, só que não foi o Covid que levou. O Senhor levou. Porque o crente é guardado por Deus. Ah, né? Amém. Então, que os irmãos possam ter isso e levar isso dia após dia, de domingo ao domingo. Porque hoje a gente vai sair daqui, amanhã vai começar a nossa rotina. A gente vai ouvir, me ouvir, te ver. E às vezes aquilo vai encher e perencher na nossa vida. Que o medo começa a tomar de conta e daqui a pouco você não vai confiar em Deus. Porque quem confia em Deus, está guardado. Ah, né? Amém. Então, que os irmãos possam acreditar. É sempre difícil, nós sabemos, nós sentimos a pele, como é difícil. Porque a nossa carne aqui, ela quer parar, ela quer chorar. Ela não quer acreditar. Mas a confiança é uma decisão. Que a gente possa decidir e confiar. E confiar não é não sentir, confiar não é manter momentos de favor, não. A confiança é isso, dia após dia. A gente vai fazer isso. Ah, né? A gente vai se acertar que o nosso Deus é incrível. E que o Espírito Santo possa falar o coração de vocês. Amém. 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 É tão incrível, seu amor por mim. Seu amor por mim. É tão incrível, seu sacrifício por mim. A tua graça, a tua graça, que é sobre mim. Eu confio em ti. O teu amor por mim. O teu amor por mim. É tão incrível, seu amor por mim. É tão incrível, seu amor por mim. É tão incrível, seu sacrifício por mim. A tua graça, a tua graça. A tua graça, a tua graça, é sobre mim. Vem sobre mim, Jesus no Pai, Jesus no Pai, eu confio em ti, o teu amor mereceu, Pagas a unha, o sol, suci e pina, o meu coração, eu sou, a ti daré o meu coração, eu votarei minha voz, te levaré minha voz, gritaré, e te verei, a ti darei o meu coração, eu votarei minha voz, gritaré, e te verei, a ti te verei, a ti te verei, A CIDADE NO BRASIL 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 GENIPLIN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E O CIDADE NO BRASIL AND RAIAM a gente nos conhece bastante tempo quando ele coordenava a Regional 4 e ali nós íamos fazer trabalho no Soberana, Fortaleza na época nem um jovem que praticamente tinha carro mas quando ele marcava um culto ali da Regional 4 para ser Fortaleza a gente se reunia aqui pegava o ônibus depois do almoço e ia e alegre, voltava alegre e nessa alegria toda Deus nos dava jovens que se tornaram esposa e ninguém ficou com problema hoje a maioria tem carro e aquela dificuldade parece que as coisas vão organizando e nós vamos nos acomodando e as coisas de Deus vão ficando sem fazer mas eu quero dizer irmão, com a administração do Evangelho o índice de Jesus não foi para anjos arcanjos e querubins foi para a igreja no século XXI e está vivendo momentos alguns dos irmãos da igreja momentos inéditos inéditos nosso irmão francês falou que ele nunca tinha passado por isso inéditos mas coisas piores a igreja já passou e a Bíblia nos relata que antes da volta de Jesus haverá peste sobre a terra aleluia o que me alegra irmão porque a mesma Bíblia que adverte o mundo e a igreja que haverá peste é a mesma Bíblia que diz que Deus guarda os seus filhos que Deus guarda o seu povo em meus momentos mais difíceis em que a ciência vocês viram? a ciência moderna não está conseguindo e este vírus que para ver tem que usar uma lente mitoscópia uma coisa quase que além da nossa visão está causando de vapor mas para aqueles que aguardam a volta de Jesus para aqueles que ainda acreditam no Senhor eles sabem que é como o empurrão de Deus vai para os meus pés e derrama da minha presença porque eu revelarei contas grande e profunda Deus e vamos resta-me na dúvida que este filho tem causado um amor mas também Deus tem revelado coisas magníficas para aqueles que temem a ele bendito seja o nome do Senhor amém se o pastor lembra que eu me dasse sobra tudo lá com vocês eu vinha com muito prazer glória a Jesus porque aqui irmão vem desse lado aqui é o local onde a mocidade ficava eu me lembro que no ensaio da mocidade nós estávamos aqui na bateria que fica mais ou menos aqui estava o filho do irmão Rocha tocando e naquele ensaio o Espírito Santo tomou conta do jovem e aquele moço falou tocar e começou a chorar chorar e ele gritou e disse Senhor que é bom eu que me presto e Deus tomava a igreja a mocidade porque o nosso Deus não mudou gente é muitos e muitos cristãos que estão mudando mas o nosso Deus não mudou aleluia o livro de Hebreus diz que ele é o mesmo ontem hoje e será eternamente um Deus acolhedor um Deus provedor um Deus sustentador que no momento das tuas aflições pelo seu Espírito ele diz não tem mar eu estou contigo eu te exposto que tomo pela minha mão e te digo aleluia não temas aleluia queridos aleluia quando nós estávamos aqui naquela época eu tinha meus 19 anos hoje eu tenho 50 anos só que acredito vou mandar falar que eu estou até sem cabelo não é e eu tiro mais aquilo lá para não parecer os fracos não é quer dirigir a igreja é uma bênção não é verdade faz a gente amaturecer cabelo branco não é esse nome bem nisso é maturidade maturidade eu quero ler e Deus me deu uma palavra quando o nosso irmão justo nos ligar e eu fico perguntando Senhor que palavra o ministro ali em cidade comigo chegando aqui o nosso irmão Jeremias eu leio o salmo 46 a fé é feita em Deus existe fé natural e fé sobrenatural a fé natural irmão todo mundo tem as pessoas lá fora também tem hoje nós estudamos uma lição da escola bíblica do americano e vamos falar da Adarça né o nome judeu que ao chegar na província de Susana ela recebeu um outro irmão com o nome Esté uma moça que ela tinha tudo para ser uma moça traumatizada e trauma está falando para nossos adolescentes lá em Moisés que hoje se a pessoa dizesse você é gordinho ele já não quer ir para a escola e os pais ele diz papai eu cheguei na escola o menino ele chamou de gordinho o pai vai lá na escola brigar porque chamaram o filho dele de gordinho estão fazendo gulho na nossa época chamavam a gordinha ele dizia se eu sou gordinho mesmo você é magrelo eu também sou magrelo mesmo e a gente vencia isso tranquilo não era desculpa porque parece irmão que na nossa época que não tinha tudo que hoje a sociedade tem oferece e a gente inventava tudo isso irmão e era mais conhecido como apelido e se eu falar que não era o apelido lá na minha época vocês vão ficar na risada você sabe como era o apelido sapo de rato porque eu sou que é bucho e as pernas secas ah seu sapo de rato eu não estou nem aí eu digo comunismo pregador ótimo pregou nosso culto de jovem eu posso ser o que você chama mas também você não pode esquecer que Deus me escolheu porque Deus não escolhe irmãos são pessoas bonitinhas são pessoas que tem Deus escolhe pessoas quando escolheu essa moça perdendo seu pai perdendo a sua mãe o seu primo o recebe o vai criar aquela moça de repente eles são levados cativos para a província de Susana e entre todos que foram levados cativos ela era uma que estava entre as moças nas velas e diz a Bíblia que ela não se frustrou e uma das coisas que o seu tio primo o ensinou para ela foi duas coisas importantes ama a Deus e ama o meu povo confia no Senhor mas defende a causa do povo de Deus porque não adianta dizer que nós amamos a Deus e não amamos uns aos outros porque a maior prova de quem ama a Deus irmão é quando nós amamos o nosso próximo você quer demonstrar o amor que você fala com Deus ama aquele que está com a volta ama aquele que você está no dia a dia ama aquele que muitas vezes até fala uma coisa que te ofende ama porque Jesus nos ensinou nunca paga o mal com o mal mas paga o mal com o bem quando você paga o mal com o bem você aponta traz a sobrecabeça a consciência vai arder e ele vai dizer tanto que eu machuco tanto que eu falo uma palavra depressiva mas ele continua me amando e sabe o que vai dizer? o amor porque o maior dor da Bíblia amém meus irmãos glória a Jesus eu quero ler um texto da palavra de Deus que está inserido no livro de Romanos capítulo 4 glória a Jesus capítulo 4 versículo 19, 20, 23 e 22 e ele não enfraqueceu na fé nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido por causa da idade pois já tinha seus 100 anos nem atentou para o enfraquecimento do vento de Sara ou Saraí porque já tinha atestado o seu costume mas foi fortificado na fé dando glória a Deus só quero frisar até aí e não atentou para o seu corpo porque já estava entraquecido pois já era de quase 100 anos e nem atentou para o vento de Sara porque já tinha acessado o seu costume também era abraçado a ajudar mas foi fortificado na fé vamos para o livro de Hebreus o livro de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova da que se não vê escute bem o que é fé? a fé é algo que transpõe o intransponível faz você ver o invisível e traz à existência o que não existe diz a Bíblia que quando havia foi convocado pelo seu pai a levar alguns mantimentos para os seus irmãos lá no vale onde estava acampado o exército de Israel de um lado está o exército de Israel do outro lado do vale está o exército de Filisteu e dentro do exército de Filisteu havia homens de Anak que eram pago para lutar contra Israel a favor do Filisteu da onde tem a linhagem dos colinhas porque a Bíblia tem duas colinhas e diz a Bíblia que um desses homens a Bíblia diz que a lança dele era com o eixo de terceirão a sua coraça de bronze e para completar o rei de Israel dar o testemunho dele para Davi dizendo Davi esse homem nunca perdeu uma batalha luta perdeu a sua mocidade ele nunca perdeu sabe por que ele nunca tinha perdido? porque ele nunca tinha lutado contra um servo de Deus ele venceu todos exceto aquele que confiava no Senhor Davi quando olha para o outro e ouve o testemunho de Saúdo aleluia Davi não fica calado Davi também diz olha eu também quero contar o meu testemunho porque vale a pena você contar o testemunho de outro mas o melhor é você contar a tua experiência aleluia quando você passa pela prova e depois que você passa quando você conta você conta sem variação porque você sabe por onde você passou e onde você está hoje porque o Deus ele faz com o que? prova vira testemunho ele passou explodido e qual é o teu testemunho Davi? olha eu eu estava pastoreando as ovelhas do meu padre e de repente veio um leão pegou uma ovelha e eu fui contra um leão e o matei e resgatei a ovelha aí Saúl começou a observar e tem um outro porque quem confia no Senhor irmão vai ter sempre algo contar veio também o urso os dois animais mais fortes e veio um urso e eu fui contra o urso e resgatei a ovelha também do urso aí ele diz assim como Deus deu vitória ao leão e a mim contra o urso ele vai me entregar e a discípulos isso na minha irmã você pensa que Davi não está confiando na sua força Davi não está confiando na sua capacidade porque se fosse dependendo das capacidades humanas o problema da coronavírus já estava resolvido irmão tem coisa que escapa das suas condições acadêmicas tem coisa que se escapa das suas condições financeia tem coisa que se escapa da sua capacidade humana e quando escapa Deus ainda tem uma palavra aleluia você acredita Deus tem ainda uma palavra e a palavra de Deus ela não cabe por terra porque tem que saber que quando ele fala a terra tem em mim oh meu Deus que eu falo de Jesus aleluia e ele partiu olha diante de uma situação convencional na ideologia e na visão humana todos diziam Davi vai perder porque para quem luta para quem cuida de ouveja lutar com um homem que nunca perdeu e o tamanho de um homem quase 3 metros de altura para lutar contra um menino de 17 anos que dá na lógica humana todos diziam vai perder e o homem quando olha irmão ele diz hoje mesmo diz ele eu te entregarei as aves do céu a tua carne as peças da fela do canto Davi olha para ele e diz tu vem a mim com lanças escudo e escudo mas eu vou a ti no nome do Senhor do Jesus oh meu tu vem a mim com todo o armamento mas eu vou a ti no nome do Senhor e no nome do Senhor você ora a eternidade arrependida no nome do Senhor você ora aleluia e Deus abre porta no nome do Senhor você faz coisas maravilhosas quantos acreditam adoram o Senhor através do Deus glória e através do Deus aleluia no nome Deus faz uma promessa para o patriarca Abraão Abraão na terra do Ur terra dos caldeiros habitava dentro de uma família pagã na qual seu pai era confeccionador de deuses né fazia Deus e o homem estava no meio pagadíssimo mas este homem recebe uma palavra na parte de Deus dizendo assim Abraão sai da tua terra do meio da tua para em terra e vai para uma terra que eu te mostrarei veja com o meio irmão nós se comem por mais que tenha problema você não deixaria não é verdade? ó saí da tua terra irmão quando eu saí da minha terra uma marinha azul duas partes sapato uma rede dentro do saco cheguei aqui em 1990 no dia 4 de fevereiro de 1990 um frio de madame fui morar com meu tio eu confesso que o meu dinheiro desse para pagar passagem de vida e de volta eu só passava uma noite no outro dia eu ia embora só que quando Deus quer fojar em nós testemunho experiência para uma obra que ele tem em nossas vidas ele faz verá tudo as contas desaparece dinheiro você fica num beco como se diz plerum beco de cidade num beco sem saída e aí você não pode voltar porque você não tem mais condição e Deus começa a agir mas de repente foram alguém lá no barquinho das moradas o pastor Américo nos visitou e ele falava assim irmão ele jovem jovem porque meu nome é difícil jovem Deus vai te abençoar muito aqui em São Paulo falava isso vinha para a igreja sempre tinha alguém porque Deus é assim irmão ele te coloca numa perna mas ele vai estar sempre falando eu estou lutindo vou eu te abençoar aleluia oh glória irmão com um ano que Deus nos trouxe para cá com um ano nós conseguimos comprar a nossa terra porque tem coisa que não está nas suas condições e aí você tem que fazer como fez Abraham deixa tudo ouça o que Deus falou porque se Deus falou aleluia ele vai quebrando os obstáculos ele vai colocando as maquilas ele vai abrindo os obstáculos mas tu chega no objetivo que ele que é tu chega sai ele sai errando porque Deus ainda não quer mostrar ele alcançou agora Deus vem com uma outra promessa mais difícil ainda porque foi fácil deixar a velha empada minha mãe ficou em desmaio porque era o caçulinho e ele ela disse ah filho imagino tanto morrer deixado ser tão fininho tão magrinho ela tinha dó de mim e eu deixei ela em desmaio minha mãe meu pai nem quis se despedir de mim não por ser ruim porque ele achava que eu não deveria sair de casa mas Deus falou comigo no sofá na casa dos meus pais no sábado às duas e meia da tarde vai para São Paulo eu empregado quando foi na segunda feira eu estava sendo mandado embora quando foi na quinta feira eu estava pegando ônibus quando foi no fim de seguida eu enxala a atenção que eu agradeço na feira e se carinha longe dos meus apenas acolhido pelo Tarsís porque Deus queria fojar em mim o que ele veio fazer aleluia então deixei mas agora vem outra promessa Abraão olhe para as estrelas conte se é que pode contar Abraão olha e Deus diz assim será as tuas descendentes aleluia irmão para quem tem cem anos de idade hoje é com recursos né científico o beber proverda né a inserinação né não esqueça de um testemunho que alcançamos ali no inopópol do nosso irmão Marco da nossa irmã Nádia nove anos casado trabalhando num emprego muito bom no hospital São Paulo não tinha um filho um dia estava em desespero já se sentiu só conversaram com a diretoria ali no hospital disse não pode fazer uma inseritação igual a ser pode confiar na ciência mas ele ouviu um testemunho que eu contei na igreja de uma jovem que congregou aqui da nossa irmã Judé que esposa do nosso irmão José que dorme no Senhor que não podia ter filho em uma festa de casamento que elas vinha assim eu cheguei aí mãe Judé que a criança não vai vir ela disse eu não posso ter você que disse não pode porque o Deus de nós é vivo e pode te conceder ela disse assim se isso acontecer eu vou fazer questão de fazer um culto você vai apresentar a minha filha nós temos a Aline que é uma moça hoje e eu contei isso na igreja irmão e o Momarco e a irmã nada ouviu e eles decidiram lá com o hospital mas a irmã nada disse assim mas vamos chamar o pastor o rei porque ele contou o testemunho quem sabe ele tem uma palavra de Deus para nós antes de nós começar a realizar o processo da inseminação quando é oito na hora da noite eu recebo telefonema do nosso irmão Marco e disse pastor Moel vem na minha casa eu percebi que ele estava chorando no telefone e chega ele nessa hora e diz você vai para onde fazer o que eu vou socorrer alguém ela ficou preparando uma janta e quando chegamos ali a irmã nada nos recebeu com semblante de lágrima com choro disse Moel nós estamos decididos fazer uma inseminação porque nós estamos nove anos casados desejamos ter um filho e não temos condições e o que o senhor acha como pastor eu posso fazer isso eu disse mandado você tem condições financeiras sim vocês tem condições na área da medicina sim porque nós trabalhamos no hospital em São Paulo e eles já nos garantiram todo um par você tem tudo para ter esse filho na base da inseminação mas eu quero dizer para irmão na área e no mar que eu creio que o seu filho vai nascer de uma forma natural eles começaram a chorar e caíram de joelho e eu sentia a presença de Deus ali e com eles chorando junto e disse Deus cumpre o desejo do teu ser você não veja acredite que o senhor pode fazer um milagre irmão Deus se tomou eles começaram a falar mistério com Deus e eu voltei para minha casa três meses depois a irmã ela disse pastor pastor eu estou grávida nasceu não nasceu só um parece que tem dois já aleluia porque Deus aí na pela milagre nos morreu no espaço do início da vida e aí eu estou escalado Deus esparta o seu corpo irmãos quando Deus disse Abraão tu vai gerar um filho e de sala vai nascer Abraão olhou irmão para o seu corpo melancou idade avançada olha para a sala ele podia dizer assim eu não creio não vai acontecer mas no aspecto do texto quando ele olhava para a sala era mais ou menos assim glória a Deus quando ele se olhava a sua sombra percebia aleluia e não atentou para o que era seu para o seu corpo você sabe o que a pandemia está causando em você é arrancando de nós ninguém nós confiamos e se realmente confiamos no Deus que pregamos eu creio que Deus vai me guardar mas no culto eu não vou não tem muita gente aí eu passo em frente a caixa econômica federal está lá 250 reais vai sair aí gente não é por causa de 250 reais ele foi a fila quilométrica não é eu vou na feira aqui na quinta-feira eu vejo meus irmãos lá se gostando de uma pessoa porque ele está preocupado com aquilo que é dele vai encher minha barriga eu preciso de comer mas assim como o teu corpo precisa de pão e de água a tua água precisa de palavra assim como você precisa ir na caixa econômica você precisa também vir na casa do Senhor porque aqui como assim que seja irmão aqui nós ouvimos palavra de fé aqui nós ouvimos palavra de cura aqui nós ouvimos palavra de o Senhor oferece esse imponente que você pode vir até chorando mas você sai aqui confiando que Deus vai encher e não a curva domina amém nesse período aí eu mandava mensagem para o grupo da igreja de novo pastor eu conhei minha família mas está domingo que o meu morando na igreja e numa dessas orações nós estávamos reunidos e entra uma família desesperada eu acho interessante que o Dória nosso governador ano passado a igreja não era considerada essencial não era o presidente desde o início falou é essencial alguns especialistas na área da saúde é essencial mas pela questão de joguinho não era esse ano ele falou que é você já me percebeu porque ano que vem vem ele sabe jogar só que a vitória é nossa a vitória é nossa diz-lhe que palmas a pés porque Deus nos elegeu eles estão lutando para se eleger Deus já nos elegeu Deus nos predestinou como filho devido para a noção antes da fundação do mundo Deus já tinha te escolhido ele disse para jeremias jeremias tanto que tu fosse o povo lá do lugar eu te escolhi eu te escolhi eu te prometo nascer eu te escolhi e te ver e te ver e te ver nas criações como profeta Deus te promete os teus passos e escolheu você para manter a obra não ele não tentou eu estou velho a minha esposa se acostuma assim falou foi Deus irmão quando Deus fala quando Deus fala a nossa irmã falou aqui do pastor Edivaldo o pastor Edivaldo não morreu de covid eu estive num dia para reconhecer na hora do que ir lá fui lá para com a médica e ela disse o pastor Edivaldo ele tem um problema muito grave de coração problema do rins se ele sobrevivesse ele ia ficar lesionado dentro de cima de uma cama e nós estávamos fazendo um procedimento de um monte de alias e ele não resistiu ele teve uma parada eu disse e diante de tudo isso que nós estamos vivendo como é que vai colocar lá no laudo dele ela baixou a cabeça e disse assim infelizmente nós vamos ter que colocar o que foi covid hoje é um absurdo ele disse tudo bem Deus já lhe comendo não fique comendo porque morreu o crente quem transporta o crente desta vida para a vida futura é Deus é Deus Deus ele está com controle agora não é porque Deus está no comando da minha vida que eu vou ver uma vida relaxada cumpre os seus deveres faça o teu o teu dever porque o de Deus já está feito aleluia abraão passando o tempo Saraíra disse assim Abraão possua a nossa sede escute bem e vai nascer e ele será o herdeiro Abraão parece que naquele momento que isso acontece com nós Deus fala Deus fala mas tem na hora uma indecisão irmão será mesmo então vou por aqui e o que aconteceu no mundo causou um problema tão grande que até hoje reflete não aparecendo pela indecisão ou uma decisão tomada sem a vontade de Deus cuidado em tomar uma decisão por isso que é quando nós nos relacionar com Deus com a palavra de Deus mas quando você tomar a decisão Deus pode dizer assim vai no serecontinho aleluia mas também se não dizer assim não vai obedece porque a bebida diz que é melhor obedecer do que sacrificar porque o sacrifício e a obediência irmão se torna loucura agora quando você obedece você alegra o coração de Deus aleluia Abraão deu uma vacuna mas a promessa é de Sara quando é um dia do mal desabem na teufania que Deus se apresentou três anos três anos encontrou Abraão debaixo de um pé de carvalho e falou disse aqui um tempo a tua mulher dará luz um tempo na Bíblia é um ano Deus está dizendo aqui um ano Sara estava por trás da porta da tenda quando ela ouviu diz a mulher que ela viu e não foi um sorriso de alegria foi pelo céu nas pés jamais o anjo irmão percebeu porque aquele anjo na tua família se você não observar que ele fez e eu não deixo outra coisa que não seja o pai o filho e o Espírito Santo porque o demais anjo não recebe adoração não recebe sacrifício mas o Espírito recebe Jesus Cristo recebe o Eterno recebe então o anjo disse para a Abraão por quanto ela riu o nome do menino será chamado Isaac que quer dizer isso aleluia irmão um tempo do céu nasceu e eu acredito que aquele menino causou muito sorriso imagina Abraão passando para ir fazer com avançar da colina em nove quando ele contava assim o que é esse é seu neto não é meu que irmão as pessoas riam aleluia mas a promessa se cumpriu oh aleluia talvez pessoas que tiveram hoje não dá nada mas se você continuar confiando esperando vai acontecer porque Deus é um Deus que prova a nossa fé mas aí aprova as nossas decisões quando tomamos para a glória do seu nome amém a Bíblia diz que a nossa também havia um decreto que ninguém nem mulher nem homem tanto no palácio como em outros provínios não podia entrar na presença do homem se não fosse chamar caso contrário morte e sério ela põe a sua senhora para consagrar falou com o senhor que dispontou para consagrar porque eu vou entrar ainda que não é costume não é lei bom mas eu vou entrar e Madocel disse vai lá porque se tu não for aleluia livramento vai vir vai vai glória a Deus irmão vocês já perceberam que a obra de Deus não fica sem fazer eu não vou dar sua mão tudo bem Deus tem quem vai pôr aleluia eu não faço mais tudo bem Deus tem quem faça porque não tem quem cuida melhor da obra que não seja o próprio Deus e você quer ser companheiro de Deus dê a mão para ele aleluia porque com ele você salta a muralha com ele você vence com ele você recebe vitória com ele a pandemia não vai te vencer não vai te trazer pra baixo com ele em meio à pandemia você vai continuar glorificando exaltando e agradecendo no nome de Jesus para encerrar eu disse para a igreja irmão vamos continuar orando porque Deus vamos dar vitória irmão respeito e irmão Paulo Deus salvou tanto jovem e para a glória de Deus não é para nós irmão a nossa juventude está lá quando tudo estava se se demandando os nossos jovens estavam fazendo trabalhos sociais e filhas começaram a vir famílias inteiras começaram a vir hoje eu tenho dificuldade de dizer irmão fico em casa porque eu só quero 30% onde eu tive culto de jovem e adolescente e hoje eu ando culto dos irmãos e das irmãs mas da ponte a gente diz assim não vem não é pastor não vem e a gente se aperta não é fácil não é fácil por isso que quando o pastor colocar irmão vem irmão venha venha para a alegria ouve a glória de Deus irmão ela se manifesta quando você faz as coisas com alegria tem pessoas que estão no UTI eu estive irmão no critério no hospital do servidor tanta gente tem oxigênio e eu me enmeio e eu vejo irmão desespero dos médicos muitos que aí não tem uma oportunidade como esta e meu bem mas Deus te concedeu e não abraça isso e disse só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus amém amém aleluia colocamos o propósito do coração da igreja para que todos os estudos desse decorrer aí dessa pandemia nós fizemos uma relação específica para Deus abrir porta para Deus curar para Deus restaurar resolver o problema e eu pude já ouvi testemunho pastor graças a Deus eu arrumei emprego graças a Deus pastor eu troquei do meu carro porque o meu carro estava bastante batido pastor graças a Deus eu consegui a minha casa própria e ainda outro jovem me chamou me abraçou e disse pastor já comprei o meu terreno para me casar e vão Deus não tem pandemia que impede Deus operar porque as esperas é de frio que se complica em meio as maiores dificuldades amém meus irmãos que que me der meus irmãos que Deus te abençoe que Deus te guarde como tem te guardado quanto sempre a proteção de Deus sobre a sua vida e a sua família quantos tem aqui vocês sabem é momento de desespero não é não é momento de desconfiar de Deus não é não porque Deus tem estado conosco aleluia amém o que eu mais queria fazer irmão na minha vida na minha família nos outros anos eu não consegui ela não é minha outra vida porque Deus Ele faz coisas assim levanta as tuas mãos para o céu Senhor Deus eterno aqui está o Deus que eu sinto diante de tudo que estamos vendo a paz mas eu posso me alegrar como ministro teu como servo do Senhor pastoreando igreja eu posso me alegrar viver esta quantidade de pessoas aqui eu sei que todos tem os seus momentos difíceis e verão podem pros atais mas você não tem o sustentado de uma tal forma que eu posso ver como Deus irmão a esperança a confiança que o Senhor ainda está no controle Deus faça com que eu te sinto Pai ah Jesus eu posso crente nesta noite que grande vitória surpresa da tua parte acontecerá na vida do teu povo ó Deus abençoa a cidade pública abençoa cada vida aqui presente abençoa o corpo que o menino o pastor doa cada companheiro na obra cada irmã cada irmão cada jovem adolescente criança cada pai de família cada mãe de família Deus eu peço que o homem de Jesus Cristo que ele sinta agora realmente a tua mão Deus cuidado as tuas mãos perdidas ó Pai eu te peço e te agradeço no nome de Jesus amém amém que Deus abençoe que Deus nos dada pastor Deus muito obrigado Deus abençoe o Senhor meu Senhor não me faz grátis não morro do que tu fizeste aleluia aleluia com tua graça o meu coração quem é teu que perdura sempre em mim mais grato a ti mais grato a ti mais consagrado mais grato a ti mais grato a ti mais grato a ti sou grato a Deus por este momento prazeroso aqui na presença do Senhor na sua casa sou grato a Deus pela tua vida da sua vida pela sua família querida pai Deus abençoe sou grato a Deus pela vida de todos os irmãos e colaborar para que nós tivéssemos esse tão maravilhoso amém queridos de pé a todos como exige o protocolo a saída tranquila pela porta lateral encosta por favor na porta da frente porque aí os irmãos já vão sair e vão começar a dispersão nós estamos embaixo do de como é que diz o protocolo como é que diz o protocolo não é que diz mas tem uma outra palavra que eu digo agora que é a questão do orar é o toque de recolher isso o toque de recolher então saímos tranquilos e vamos aos nossos pais amém queridos queridos pois essas coisas que Deus é por nós que Deus é por nós o poço naquele que nos fortalece e a vitória nossa e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus nosso Pai Celestial que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre a sua igreja e sobre ela permaneça hoje e sempre todos dizem amém Deus abençoe a todos uma ótima semana porque essa coisa não vai Obrigado.